O que é que andas a fazer? Onde é que arranjaste o dinheiro? O que é que lhes interessa? Eu sou feita, porra! Eu estava a tentar ajudar-te! Vou falar com a minha mãe! O que é essa? Mãe, vai para dentro! Eu faço oito anos, porra! Espera aí! Esqueceste as tuas coisas! Não parece! És igual à tua mãe! E o que é que tu andavas a fazer na rua que não me disseste? Foi o teu pai que me disse que o pai morreu há três meses, mãe! Que maluquice de conversa é esta outra vez! Coito a mim! Estás sempre a prometer que vais aitar as minhas sinas ao rio e eu continuo naquele pote! E depois, converso com quem? Rosa, a Rosa não pode estar sozinha! Já viu se lhe acontece alguma coisa comigo? Então, posso ir para a vossa casa! Assim não fico sozinha! Vivemos sempre sem pedir licença! Cantávamos cantigas proibidas! Vencemos os apelos de... O que é que achas que vou sejam onde for? Não me dizes! Preciso que me ajudes a fazer uma coisa! Anda! Mas em que mundo é que tu vives? Achas que as coisas acontecem assim só porque pedes com jeitinho? Estás maluca! Estás maluca! Também tu! A minha filha está sempre a dizer que eu sou maluca para tu! E louca! Posso chamar-te? Podes! O que é isto? É um amigo! Um amigo? Sim, na verdade ele vive cá em casa. Somos roommates, como agora se diz. Cabrão! Tu vais dar a boca à velha, não é? Por isso é que não queres que ninguém saiba! Puta merda onde estava! Para onde é que o teu marido está a telefonar? Para a polícia! Para quem é que é vinte, senhora? Não vai ligar coisa nenhuma! Vamos, vá! Não sei porquê continuas a insistir. Porquê é que me tratas bem? Porque é eu. Sabes porquê? Porque entre todos os terraços de Lisboa e do mundo, foi o meu que tu escolheste. Já alguma vez estiveste namorada? Porquê é que eu preciso de uma namorada? Eu tenho-te a ti. És tão disparatado. Eu tenho-te a ti. 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 Obrigado.